Tempo de Sol, por Joaquim Antunes Os cristãos celebram a morte do Senhor na Sexta-feira Santa, adorando solenemente a cruz. A pós-modernidade, obstinadamente, retirou toda a visibilidade ao que de mais natural a vida tem, exigindo que a morte seja remetida para a esfera privada. O homem do nosso tempo faz da morte o seu maior tabu. Ao invés, o profeta Isaías sinaliza a morte como uma realidade que há de ser destruída. Ele, o Senhor do Universo, destruirá a morte para sempre. O que o profeta anuncia é que a vida não é só isto. É um além eterno de felicidade e de beleza. A Páscoa está próxima. A vida renasce-se. Boas festas da equipa.